Por que chora as mulheres tanto assim? Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando e bebendo E sua canto de amor todo dia É bonita, foi nossa e tão bela É a rainha que está no salão A tua alma é feia e escura É de pedra o teu coração O teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Suas juras são só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quiseres me acreditar Desperindo as noites de orgia Desprezando o poder do ar Boa vida é de mão em mão Todos querem teu corpo abraçar Pra matar os seus loucos desejos Também querem teus lábios beijar Não esqueças que a tua beleza Muito em breve a orgia dá fim Os poeios te desprezarão E dará tua vida a fim